Leandro, na última live, nós falamos sobre amplificadores de alta tensão. Inclusive o pessoal pode conferir a live lá no link que vai estar aqui abaixo. Mas a pergunta é a seguinte, eu quero montar um sistema de som e eu vou usar nos graves, eu vou usar o 40.000. E eu sei que para o 40.000 eu preciso de 18 baterias para extrair o máximo de rendimento. E para os médios, nós sabemos que o 20.000 tem mais eficiência, tem um timbre mais bonito para os médios. Eu vou usar então o 20.000 para tocar os médios do meu sistema de som. Então, mas a minha pergunta é, eu posso usar o mesmo banco de baterias? Poder até pode, se você ligar vai funcionar. Digamos que você ligue o 40.000 lá nas 18 e vai lá e liga o 20.000 na 13ª bateria. Vai funcionar, vai tocar. Só que essas 13 baterias ali, que estão em comum para os dois amplificadores, elas vão descarregar de forma mais rápida. Então você não vai conseguir que elas trabalhem de maneira uniforme. Então é interessante que quem vai montar um sistema como esse, com dois amplificadores de alta voltagem, que tenha os bancos de baterias separados. A menos que esses amplificadores trabalhem exatamente com a mesma quantidade de baterias. Aí não tem problema. Se for trabalhar com quantidade diferente, aí faz o banco separado que fica bem melhor. Bom, então você está querendo dizer que mesmo trabalhando com um banco só, ele vai funcionar. Funciona. Eu não vou ter eficiência total das minhas baterias para isso. Isso. Até porque elas vão estar ali sendo usadas para dois amplificadores e um deles vai estar trabalhando no meio da série. Meio não, né? Um pouco mais da metade, só que essas baterias ali vão descarregar mais rápido. Então você até pode fazer isso se quiser ligar dessa forma, mas é interessante para ter melhor eficiência, para tirar o máximo do seu sistema de som e trabalhar com bancadas separadas. E se você também tem dúvida de qual produto utilizar e de como montar o seu projeto, é só contar com a nossa equipe. Nós vamos deixar os contatos aqui na descrição. Vai lá, pega o contato, fala com a gente. Nós vamos te ajudar com essa escolha aí. Forte abraço e até a próxima.